O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Quem tem Maria como mãe Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Vou confiar No amor de Jesus Deus pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz T... Não д Möglichkeiten Não douce Não dá Se não Se não Se não Você Assim